Eu quero ver o sol e cantar com os meus amigos Até a noite chegar Eu vou soltar em meu rosto Não quero me falar Que a vida é tão linda Não vale a pena chorar A hora já é o dia Eu quero me falar Que a vida é tão linda A alegria Que me equilibra e me faz pensar No caminho Não vou mais estar sozinho Meu amor A vida é tão linda Eu não me escuto Aquele só que me falou Que na vida Só eu sei lá O que eu vou Eu não vou mais estar sozinho Eu não me escuto